Coração de ferro terminou oficialmente suas filmagens, mas será que alguém ainda se importa? Segurei que daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta a tecer mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais, trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo, de todas as escolhas que você tinha, você escolheu ficar aqui comigo, muito obrigado. Não esquece de assinar o canal, ativar o sininho para você continuar recebendo o meu vídeo nos seus favoritos, nos seus recomendados. Porque é muito importante para mim que você ajude o algoritmo a te encontrar, me ajude a te ajudar. Clica no inscrever e no sininho também, que o sininho ativa assim, receber todas as notificações, que você vai receber tudo, é conteúdo o dia inteiro, cara, você nunca mais vai ficar sem nada para fazer no YouTube, sabe, rodando, não vê, acha nada. Aqui não, aqui tem conteúdo todo dia. Mas vamos lá, vamos falar de coração de ferro, coração de ferro, nossa, lembra? Eu tinha esquecido já, eu já tinha esquecido que tinha uma série Coração de Ferro. É verdade, né, estava filmando, teve até vazado umas fotos aí do traje, depois que ela é proibida de ficar com o traje de Wakanda. É verdade. Estamos sabendo agora que parou, filmou, beleza, it's a wrap, e agora é só lançar, basicamente. Quando? Não sei. E será que alguém se importa com isso? Também não sei não. Não sei não. É uma série que quando ela ganhou o Sinal Verde para filmar, foi uma época de ouro, né, foi uma época onde tudo é possível, foi uma época onde cada um podia fazer o que quisesse. Porque a Disney Plus tinha acabado de ser lançada, precisava de conteúdo, precisava de conteúdo familiar, porque quando a Disney Plus foi lançada, teve a pandemia, muita gente assinou, muita gente entrou na Disney Plus, muita gente só tinha televisão para assistir, de entretenimento, não tinha um jogo para ir, não tinha um show para ir, não tinha um parque, não tinha nada, cinema. Então, streaming. Streaming virou um negócio chave na pandemia, e cresceu muito o streaming na pandemia. Ah, a HBO Max lançou o serviço, o Disney Plus lançou o serviço. E aí, para manter essa galera lá, porque o problema do streaming é esse, né, não é nem a quantidade de vezes que você assiste as coisas, você já pagou por tudo. O problema é você assinar esse mês, continuar o cara lá, reter o assinante. E como é que se retém o assinante? Com o conteúdo. E qual o conteúdo mais buscado e mais querido que a Disney tinha? Marvel. Então, vamos liberar geral. Aí foi, pô, aquela loucura, né? Miss Marvel, Cavaleiro da Lua, She-Hulk e Gavião Arqueiro, quem chegava com um sorrisinho ganhava a seriezinha. E uma delas foi Coração de Ferro, que era uma personagem lançada recentemente nos quadrinhos, que tinha lá seu apelo, dentro do que a Disney estava querendo direcionar seus heróis, para o público que a Disney estava querendo atingir, que era um público que a Marvel ainda não atingia. Então, vamos direcionar aqui para esse público, que é interessante. E aí colocou a personagem Pantera Negra, porque Pantera Negra 2, é um filme que tem essa forte ligação com as pautas identitárias, então vamos colocar Coração de Ferro lá, porque é uma menina negra, que é cientista, que é genial e tal. Fez sucesso nos quadrinhos, vamos ver se a gente consegue alavancar mais uma personagem para juntar esses novos Vingadores aí, e passar a tocha, uma nova geração, com foco em uma nova geração também de audiência, vamos ver se dá. E aí liberaram, filmaram e tal, mas aí aconteceu o impensável, né? Ou o previsível. Essa quantidade de oferta de produto acabou ferindo a marca. E o público geral, o público não nerd, o público que não acompanha as histórias de Riri Williams nos quadrinhos, começaram a se desinteressar pela Marvel. Você não vê a quantidade de gente aleatória usando camiseta dos Vingadores na rua mais. Virou tipo um negócio... Tá voltando ao underground. E aí o interesse por essa série, principalmente por esse público que não consumia quadrinhos, começa a cair também. E a Marvel começa a ter suas dúvidas sobre a viabilidade dessas séries. Echo é um excelente exemplo. Como a Marvel ficou duvidando que Echo pudesse fazer qualquer tipo de sucesso. Colocou tudo num dia só. alterou na véspera o tom da série. E não importa se a série ficou boa. De repente, Coração de Ferro, até é uma boa série. O que importa é que ela é pertinente pra esse momento que a Marvel tá passando. Porque ela é uma série que foi aprovada no momento onde a horda era fazer muito conteúdo pra manter o assinante da Disney+. E ela vai ser lançada numa época onde a horda ia fazer menos conteúdo pra poupar dinheiro. Porque aquele auge do streaming caiu. A galera vazou. Então tá dando preju. Eu e o Bob Iger voltam e falam que doideira é essa. Vamos cortar custo. Vamos fazer mais com menos. Menos é mais. E aí essas séries todas encalacraram, cara. Echo demorou um ano, um ano pra sair. Daredevil e Born Again tá voltando pra reescrever. Coração de Ferro, pô, terminou de filmar agora, mas poderia ter terminado de filmar dois anos atrás. A série tá parada, tem um tempão. E tem uma proposta de tecnologia envolvendo magia, envolvendo sobrenatural. Aí tem o capuz. Estão dizendo que vai ter Mephisto. Que o Sacha Baron Cohen, que vai ser o Mephisto. Saca? O negócio da VannaVision, sabe? Pô, a galera tá querendo Mephisto. Vamos fazer uma série com o Mephisto. Onde é que vamos pro Mephisto? Ah, tem o Coração de Ferro aqui. Pô, mete o Mephisto no Coração de Ferro. Tem a Agatha também, né, cara? Um personagem, porra, série da Agatha, cara. É muito desespero pra enfiar conteúdo pra caramba na Disney+, pra poder imaginar que a Marvel vende qualquer coisa. Ah, a Marvel vende qualquer coisa, cara. Botou o selinho Marvel, se a gente fazer uma série sobre cadeira ergométrica, botar o selinho Marvel na cadeira, a galera vai assistir porque esses caras da Marvel, o que a gente fizer, eles pagam. Só que a situação mudou, né? O jogo virou. Agora o público que não é nerd, não é quadrinheiro, tá querendo gastar o dinheiro deles em outro lugar. E aí, o que que faz? Com esse monte de série que você autorizou, que tão prontas, tão filmadas, existe uma possibilidade de Coração de Ferro ser cancelada e não acontecer, Pablicio? Eu acho muito improvável. Muito improvável. Se o cara conseguir lançar eco, vão lançar Coração de Ferro. Não é possível. Coração de Ferro, como eu disse, tá filmado, vai entrar agora em efeitos especiais, CGI, vai gastar uma grana, mas não acho que é o ponto de, ah, vamos cancelar porque não vai dar certo. Só se for muito ruim, não acho que seja isso também não. Acho que a série sai, mas deve sair, talvez saia tudo de uma vez também, pra esquecer logo isso, tirar da frente. Spotlights? Não acho que seja material Spotlights. Só se essa parte sobrenatural for muito pesada, puder pesar mais, Mephisto fazendo maldades e tal, carnificinas. Aí sim, mas não sei se isso combina. Na verdade, eu nunca gostei dessa história de Coração de Ferro, tecnologia Stark com Mephisto. Eu não gostei desde o início, quando foi anunciado. Agora, pode ser que eles coloquem no Spotlight porque tá lidando com essa área mais sobrenatural, mas quem sabe. Então é isso. Quais as suas expectativas pra Coração de Ferro? Inscreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco a gente tá de volta com mais a sua cultura pop, depois da viagem vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho